Fala rapaziada, refeição pós treino, refeição livre, você tá fazendo certo? Sabe quais são os mais recorrentes? Nesse vídeo hoje a gente vai conversar sobre isso Primeiro vídeo informativo de 2020, então vamos que vamos sem muita enrolação Hoje eu fiz o primeiro treino do ano, treino de peitoral, tríceps, um pouco de ombro E no meio do meu treino me bateu aquela coisa, ah quando chegar em casa eu posso fazer isso, isso e isso Só que essa ideia veio na minha mente quando eu tava treinando panturrilha Dessa vez eu treinei panturrilha no final, eu fiz 12 séries e aí eu vi que o treino tinha rendido Porque eu tinha sentindo um pump magnífico no peitoral, treino de tríceps fazia tempo que eu não fazia um treino tão bom E as panturrilhas estavam estourando, então eu curti bastante o treino que eu fiz hoje E eu comecei a imaginar na minha mente o que eu poderia usar de pós treino E aí eu pensei, pô mas tem tanta gente que faz umas refeições pós treino foda velho Tem tanta gente que usa sucrilho, tem tanta gente que usa nescaubol, tem gente que usa ali um doce de leite, alguma coisa desse estilo E eu fiquei me questionando, pô mas realmente será que é todo mundo que pode fazer uma refeição dessa? Eu questiono a você Será que é todo mundo que pode fazer uma refeição assim no pós treino? E a resposta é não, obviamente que não Primeiro porque tudo vai depender das suas necessidades Ou seja, quanto mais extenuante for o seu treino, maior vai ser o seu gasto O seu metabolismo vai estar de uma forma que ele vai aproveitar ou não aquela refeição Da seguinte maneira, eu até falei nos stories Às vezes hoje o pessoal consome muito conteúdo de influenciadores E vamos supor que os caras, um moleque lá de 16 anos, de 18 anos Ou uma menina lá de 20 anos, acompanha os influenciadores E vê lá um cara como, deixa eu ver, o Carlos, um amigo meu Carlos faz uma refeição fodida lá no pós treino O cara usa oito fatias de pão, usa geleia, usa doce de leite Além de uma refeição completa com uma fonte de carbo como um arroz e um frango de proteína, por exemplo Mas aí o cara fala, pô, o Carlos tá dando certo, o Carlos tá evoluindo pra caralho Eu posso copiar esse modelo de refeição pós treino É uma refeição bem carregada porque eu chego do treino com fome É uma refeição com comida que dá gosto de comer Tem pão, tem doce de leite, tem lá uma torrada, tem lá uma geleia e tal É palatável, tem uma palatabilidade bem legal É doce, vai matar a minha vontade de comer doce Então vou seguir, vou fazer o que o Carlos tá fazendo Mas não é assim que funciona Primeiro, você tem que ter o dia corrido De que maneira? Talvez o seu trabalho interfira na sua refeição pós treino Talvez você viva sentado no escritório Ou talvez você dirija o dia todo E seu treino ainda não colabora Talvez seu treino não seja extenuante Talvez você não treine de verdade Talvez você faça um treino fofo E tudo isso se encaixa para que essa refeição não caiba para você Então para o Carlos, aquela refeição genial Super, praticamente perfeita O corpo dele absorve Ele pega aquela comida palatável, se alimenta Mata a vontade de comer uma besteira nas demais refeições O corpo dele absorve todos aqueles nutrientes E o cara evolui Mas você que talvez não tenha o mesmo estilo de treino que ele Talvez o seu dia a dia não seja tão corrido quanto o dele Talvez o seu corpo não absorva aquilo tudo Talvez ele tenha que estocar aquilo como energia Talvez você precise melhorar seu treino Treinar um pouco mais pesado Talvez você precise de fazer um cardio depois Então existe essa série de coisas que podem variar Para que você faça aquela refeição do seu jeito ou não Então qual é o segredo aqui? O segredo é você se avaliar Você tem uma necessidade calórica no fim do dia Você precisa cumprir aquilo ali Você pode fazer uma refeição igual a do Carlos Igual não Mas pode fazer naquela mesma base Como? Adequando as suas quantidades Nem sempre as 8 fatias de pão com 20 gramas de doce de leite do Carlos Vai ser legal para você Talvez para você 2, 3 fatias de pão E as 20 gramas de doce de leite Ou talvez um sanduíche com 2 fatias de pão Um docinho de leite ali Ou alguma coisa ou outra Então tudo vai depender do seu dia a dia Do seu treino De quantos cargos você faz Para que você consiga adequar tudo aquilo Dentro da sua realidade E você consiga fazer uma refeição pós treino Que o pós treino Por que pós treino? Porque é aquela janela Onde o seu corpo vai melhor absorver Essas fontes de carboidratos Esses carboidratos que muitas vezes é excluído da dieta Então é ali naquela janela do pós treino Que você vai usar uma comida mais palatável Vai usar um carboidrato mais simples Vai usar um doce de leite Ou talvez se você curte uma tapioca doce igual a minha Eu curto bastante tapioca com doce de leite Um queijinho e tudo mais Então esses carboidratos Que muitas vezes para alguns profissionais É desprezível Para a gente que tem uma realidade Que treina forte Que faz cardio durante a semana Que tem um dia a dia corrido É para a gente que se dedica E treina de verdade dentro da academia Show de bola para a gente utilizar E eu garanto a vocês Que se vocês encaixarem da maneira que tem que encaixar Adequado às suas necessidades Adequado à sua realidade Depois de 4, 5, 6 meses Se você for fazer aqueles exames básicos Lá de marcadores Você vai ver que a sua insulina vai estar ok Você vai ver que o seu perfil lipídico vai estar ok Você vai ver que o seu colesterol vai estar ok Por quê? Porque se tudo for planejado dentro da sua realidade No final o resultado Ele é sempre show de bola Da mesma forma funciona com a refeição livre Se você tem 3 mil calorias por dia E você tem 7 dias na semana Durante 5 dias você faz 3 mil Você tem lá 3 vezes 5, 15, 15 mil Aí no sábado você joga mais 3 mil 18 mil No domingo você deveria completar 21 mil calorias E aí tem um ciclo de calorias semanal E é esse ciclo que vai moldar os seus resultados Se você quer perder peso Se você quer queimar gordura Você vai fazer um ciclo de calorias Que no final te dê um déficit calórico Ou seja, você coma menos comida Do que o seu corpo vai utilizar E aí você vai conseguir ter um déficit calórico Comendo menos E aí o seu corpo vai começar a utilizar O tecido adiposo, a gordura como fonte de energia E você vai começar a queimar aquela gordura Mas imagina só É tudo matemática Você deve ter 21 mil calorias por dia E ali seu coach, seu treinador, seu nutricionista Libera pra você uma refeição livre lá No pós-treino do sábado, por exemplo E aí você chega Pós-treino de sábado Pode treinar muito bem e tal, beleza? E aí seu treinador Falta um nível de comunicação pra você E não estima Por exemplo Pô, você pode fazer essa refeição livre Mas joga ali Pelo menos Pelo menos não No máximo Uma refeição com 2 mil calorias É suficiente pra você Aí falta essa comunicação E você chega lá Final de sábado Você está quase fechando 18 mil calorias Você não conta as calorias do lanche que você fez Vai lá e faz uma refeição com 5, 6 mil calorias E aí ao invés de 15 dos 5 dias Mais 3, 18 do sábado Você come 5 mil Você passa pra 20 E no domingo Que você completaria 21 mil Que seria o seu ciclo semanal Você já tem 20 no sábado Com as 3 mil do domingo 23 No final você tem 2 mil calorias a mais Do que você deveria ter Dentro daquele mini ou micro ciclo Daquela semana Então observem que Tudo são números Tudo é planejamento Muitas vezes as pessoas não pesam Não pesam não Não tem noção de quanto de carbo Quanto de proteína Quanto de gordura está ingerindo Não tem a noção de quantas calorias gerais está ingerindo Mas que no final ele tem a noção Daquela refeição Pô, isso aqui eu consegui encaixar Porque eu tenho experiência disso Se você não tem experiência principalmente Tente colocar tudo no papel Sente ali com o seu profissional Pra que ele realmente te explique Como é que funciona Não é, pô Tem refeição livre Eu vou comer o mundo Vou comer o reboco da parede Pô, não é assim, cara Tudo é planejado Tudo está dentro de um micro ciclo De um ciclo pequeno Tudo está dentro daquele planejamento necessário Pra que no final você atinja aquelas calorias Dentro do planejamento E que no final desse ciclo de calorias Se você tem um déficit calórico Se você queira queimar gordura Se você tem um superávit calórico Caso você queira ganhar um pouco de massa muscular Da mesma forma serve pra um off No off season Você vai fazer uma refeição Extremamente grande Com 15.020 calorias Vai Mas até que ponto isso é interessante? Será que isso vai ser Um desapego pro seu psicológico E isso aí não vai te trazer problema Ou esse desapego pro teu psicológico Precisa ser um pouco mais planejado Você precisa refletir um pouco mais Se isso é realmente Tá causando mal pro seu psicológico A ponto de você fazer uma refeição Com 10, 15.000 calorias Até que ponto essa refeição vai te ajudar Ou vai te atrapalhar Então é isso rapaziada Resumindo O seu pós treino Ele vai depender Do seu contexto Da sua realidade De quanto você se dedica No seu treino No seu cardio Durante o seu dia a dia Sua refeição livre Ela vai ser sempre Ela vai ser sempre baseada Na sua necessidade Vai ser sempre planejado Dentro de uma quantidade de calorias Que no final você tem que atingir Então não é No pós treino eu como o que eu quiser E na refeição livre eu como o que eu quiser Tudo é planejado Tudo é pensado antes Pra que no final Você atinja aquele resultado Que você tanto espera Então eu espero que vocês tenham entendido Aí um pouco desse vídeo É um formato de vídeo novo Que eu gosto Quando bater a ideia eu vou trazer E que eu quero Que vocês compartilhem Deixa um like aqui agora Pra ajudar Marca algum amigo Alguma amiga que não tenha Essa informação Pra que ele fique por dentro Porque é como eu costumo dizer Às vezes as pessoas questionam Pô por que tu tá fazendo isso Por que tu tá fazendo esse trabalho Muita gente não tá nem aí É realmente Essa informação aqui pode ser Uma besteira Pra muitas pessoas Mas eu tenho certeza Que alguém vai ouvir Entender E a partir disso Conseguir planejar melhor O seu protocolo O seu ciclo lá De calorias Vai conseguir melhorar Suas refeições livres Suas refeições pós treino Então se uma pessoa Conseguir melhorar A partir dessas informações Que eu passei Show de bola Beleza? Então pra isso Eu conto com você Deixa o seu like aqui embaixo Quiser deixar algum comentário Quiser adicionar alguma coisa aí Alguma informação Que eu meio equivoquei Ou que eu falto eu dizer Comentário tá aí pra isso Vai ser super bem-vindo Porque vocês sabem Que eu gosto Quando vocês participam E principalmente Manda esse vídeo Pros seus stories Manda esse vídeo Pra alguém conhecido Manda pra alguém Que você acha Que merece ter essas informações Ajuda a gente A expandir esse trabalho Beleza? Então conto com a ajuda de vocês Fiquem todos com Deus Um beijo no coração Valeu, falou E fui Tchau Tchau